Música Programa que traz semanalmente entrevista de cultura e entretenimento de literatura, quadrinhos, cinema, TV e cultura pop. Aquela que é, não é The Imagination, o outro é Heart of... Do astronauta? Não, é o Heart of True Friend. Ah, do menino de jogador de futebol. É super bonito, que inclusive o menino também ele tem a... Ele é deficiente. Ele é deficiente também. Ele ganhou uma categoria dentro do Silence Mangá, que é um concurso japonês. Ah, sim. E ela se inspirou, na verdade, num cotidiano, numa coisa que aconteceu com ela, da inclusão, né? Então ela falou, vou fazer uma história baseada no tema, porque esse concurso Silence Mangá, que é um concurso japonês, ele te dá um tema e o tema era fair play. Então você tem que colocar... Ela pegou um fato da vida e acabou incluindo. E eu participei 15 vezes. Nossa! E dessas 15, eu ganhei 5 categorias. Uma foi monetizada e as outras você ganha alguns pontos. E todas essas histórias estão disponíveis na internet. Qual que é a importância desse prêmio? Tanto pra ela, quanto mundialmente, esse prêmio no nicho em que ele atua? A importância desse... Pra ela, assim, a importância... Um, é porque o sonho, o prêmio máximo desse concurso é a viagem pro Japão. E ela tem o sonho de conhecer o Japão. Então eles pagam tudo. Só que você é reconhecido como Masterclass, que eles falam, que é um quadrinista reconhecido lá, a sua história é publicada e com importância para o Brasil. Você ganha um prêmio, né? Então você... Porque você acaba sendo um quadrinista reconhecido. Ela fala que não é pelo... É lógico, pelo reconhecimento, mas muito mais pela viagem e pelo fato de você conhecer todos os bastidores de como que é desenvolver um quadrinho em mangá lá no Japão, né? Onde tudo começou, onde é mais... Essa é a meta ali de todo mundo que participa. E cada vez mais tá crescendo e cada vez mais o Brasil tá muito... E cada vez mais concorrido, né? Legal, hein? Importante isso, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau! E aí